Para você olhar para cima, para o topo desse prédio, tem que desenhar a cabeça absurda. Estamos aí, comprei um apartamento aqui no Porto de Cali, por favor. De novo. Não, nem tinha. Oh, mas já começou? Ok, vamos ver. É, Dolvayobas, sai daí, seu puto do caralho. Oh, estamos aí, olha o baby ali. Pensa na quantidade de gente, a gente está mais cheia do que a 25 de Março, saca só. Nós que vem aqui, estamos com um café, fica sentado ali, em qualquer lugar, para você comer do outro lado aqui. Olha aqui, olha o showzinho ali. É uma coisa diferente, bacana. Nossa, é a verdadeira design do fim de semana. Ah, para ver o Porto de Cali. Mano, até agora estava vazio o shopping, agora começou a sair gente lá. Saca só. Mano, olha os corredorzinhos, tem gente para burro. Olha. É, é louco. Olha, é saca só. Olha. É, é só do baimol. Dá para fazer um espelho lá embaixo para as pessoas ir. Olha. A áreazinha aqui até que é bacaninha, olha. Olha, tem um lugar bacana ali, olha. Vamos tomar um café, mandar bala. Ah, tá bom então.